Uma canoa no rio, uma sardinha na praça, um cobertor para o frio, muito amor dentro de casa, felicidade sonhada, é, é só isso, quase nada. Felicidade sonhada, é, é só isso, quase nada. O ar rebol, o vale em flor, o pôr do sol, é tudo amor. A voz do pinho, numa noite enluarada, felicidade sonhada, é, é só isso, quase nada. Felicidade sonhada, é, é só isso, quase nada. Felicidade sonhada, é, é só isso, quase nada. Uma canoa no rio, uma sardinha na brasa, um cobertor para o frio, muito amor dentro de casa, felicidade sonhada, é, é só isso, quase nada. Felicidade sonhada, é, é, é só isso, quase nada. O ar rebol, o vale em flor, o pôr do sol, é tudo amor. Ó voz do pinho, ó voz do pinho, numa noite enluarada, felicidade sonhada, é, 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 é só isso, quase nada. Felicidade sonhada, é, 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 é só isso, quase nada.